Eita glória! Olha só o que foi que Jesus falou em João capítulo 15 versículo 11 Preste atenção essa palavra de Jesus Cristo dizendo Tenho dito estas palavras Para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Você está vendo? Você está prestando atenção como Deus ama Quando nós estamos felizes, alegres O pai não gosta de ver seus filhos tristes Por isso que Jesus quando encontrou a viúva de Naim Ele disse para ela não chores Quando ele chegou em Betânia que Maria Madalena lançou seus pés dele A palavra diz que ele se perturbou no seu coração e chorou Ele chorou ao ver Maria chorando, ao ver aqueles irmãos que estavam lá em Betânia chorando pela morte de Lázaro É importante a gente saber que a intenção do coração de Deus é ver a gente feliz, a gente alegre E nós sabemos que muitas das coisas que Deus realiza em nossas vidas é exatamente porque ele quer Que nós estejamos felizes E às vezes a tristeza maior do coração de Deus é porque ele sabe que nós não vamos A Joana Cardoso botou o que? Uma gravata de Gales E outra da Ovelhinha Sim, aquela de Gales Aquela que tem um dragãozinho desenhado Joana, então foi você que mandou, não foi? Obrigado, viu? Beijo no coração, muito obrigado Gostei, adorei essa daqui, ó Essa de Ovelhinha, fiquei apaixonado nela Vou usar ela muitas vezes Muito bonita Sou doido por Ovelhinha Amo as minhas ovelhinhas E aí você veja que Jesus disse Eu quero que vocês sejam alegres E que a alegria de vocês seja completa Inserido aqui no contexto dessa expressão de Jesus Está ele dizendo assim Eu quero que vocês me tenham Porque a alegria de vocês só será completa Eu estando presente Porque antes aqui no versículo, no mesmo capítulo 15 No versículo 5 ele disse Sem mim vocês não podem fazer nada Ele estava dizendo Sem o meu poder operando na sua vida Você não vai conseguir realizar seus sonhos Você não vai conseguir chegar onde você quer chegar Em outras palavras ele está dizendo Não importa o que você possua materialmente falando Não é o carro, não é a casa Não é o dinheiro no banco Não é o status social Nada disso vai te fazer feliz Se eu não estiver inserido aí Por isso que ele disse Eu tenho dito estas palavras para que a minha alegria Por que ele diz a minha alegria? Porque ele é filho do Pai E ele disse A minha alegria fazia vontade do meu Pai A minha comida, a minha bebida É fazer vontade do meu Pai Então ele está dizendo Que a minha alegria esteja em vocês Ele está dizendo Que vocês sejam como eu Em outro momento Jesus disse assim Pai Que eles Falando de nós Sejam como nós Ele está dizendo Que tenha essa união Essa junção Que eles sejam como nós Que estejam unidos a nós Que eles compreendam o nosso amor Para viver feliz Exatamente para que tenha Uma alegria completa Porque não existe Maneira nenhuma De você ser feliz Sem a presença de Deus Eu ouvi uma história Tremenda De uma mulher Que passou por três casamentos Todos relacionamento abusivo Quando criança Sofreu muitos açoites Foi muito humilhada Criada por uma madrasta Perversa O primeiro casamento Foi com quem não amava Só para sair de dentro de casa Sofreu muito Foi agredido O segundo também O terceiro também E ao longo desses anos Tentando ser feliz Foi tendo filhos Desses três casamentos E os filhos Do primeiro casamento Acusavam ela Por ter tido outros homens E viu a violência Dentro da sua casa Quando um filho seu Agrediu Seu marido Quase o matou E ela entrou Numa depressão profunda E ficou com medo De tudo E agora Ela estava Com a aposentadoria Da viúvez Estava com a sua Aposentadoria Com o rendimento De algumas casas De aluguel Mas jogada Dentro de um quarto Sozinha Com medo de sair Tinha medo De botar a cabeça Na rua O filho caçula Que mora com ela É que ia fazer As compras E trazia Ela já não Cozinhava mais A sua comida Vinha de um restaurante Próximo a sua casa O que ela tinha Em casa Era apenas Bolachas Pão Essas coisas Para tomar um café Mas ela não tinha Ânimo nem para cozinhar Era deitada Dia e noite E a filha dela Mais velha Do primeiro casamento Chegou Chegou na casa Dela E colocou Na TV O culto no lar Dentro do quarto Dela E ela Deitada Ela estava Dormindo A filha dela Colocou ali Deixou Colocou Não foi nem ao vivo Colocou numa playlist Do culto no lar Para quando terminar Um sair outro E aquela playlist Ficou repetindo Repetindo E ela foi ouvindo Foi ouvindo E quando a filha dela Retornou Na semana seguinte Para ver ela Ela já estava Fazendo almoço Fazendo jantar Arrumando a casa Já era outra pessoa Porque ela ouviu Através do culto no lar A palavra de Deus O amor de Jesus Cristo Ela se sentiu A própria samaritana Ela chorou muito Quando viu uma mensagem Sobre a mulher samaritana E repetiu Várias vezes Aquela mensagem Porque ela disse Eu sou essa mulher Eu sou essa mulher Que todo mundo Olha na rua E fala mulher De muitos homens Mas não sabe O que eu sofri O que eu passei Entre quatro paredes E hoje Graças a Deus Ela tem essa alegria Completa A alegria Que Jesus disse Eu tenho dito Estas palavras Para que a minha alegria Esteja em vocês E a alegria de vocês Seja completa O poder O poder da palavra De Deus É um poder Ressuscitador É um poder Que tira Do poço Profundo Da depressão Alguém que está lá Morrendo Gritando Pedindo socorro Mas morrendo A palavra de Deus É uma mão Estendida Do todo poderoso Para socorrer Aqueles que precisam Talvez Alguém que está Me ouvindo hoje Está precisando Ouvir essa palavra Porque a Bíblia diz Que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa Nos socorrer Nem o ouvido dele Está agravado Para que não possa Nos ouvir Deus é o único Que escuta O grito do silêncio É o único Que escuta O grito Que sai Do mais profundo Da alma Porque esse grito Ele é expressado Com a boca fechada É quando alguém De boca fechada Está gritando Pedindo socorro Está gritando Dizendo Deus eu preciso Eu preciso Ser socorrido E o único Que consegue Ouvir esse grito É ele Deus É o Pai É o Filho É o Espírito Santo E vem em nosso socorro E ele já chega Dizendo Eu vim para que Tenho vida E vida E abundância Eu vim para que A minha alegria Seja completa Na sua vida Hoje Deus Está dizendo Para você Para mim Para todos nós Eu sou A alegria Verdadeira Eu sou aquele Que muda o tudo Transforma o tudo Somente para estender a mão E dizer que te amo Ninguém pode te fazer feliz Como Deus faz Porque os outros Todos são mortais Alguém que lhe dá Muita alegria Que lhe proporciona Muita felicidade De repente pode não estar aqui Porque pode te abandonar Embora Ou pode simplesmente falecer Morrer e desaparece Mas Deus Ele é eterno Ele não dorme A palavra de Deus Diz que o guarda de Israel Não dorme Ele está sempre acordado Ele está sempre atento Não existe Nenhuma palavra Sequer Que saia de nossas bocas Para que ele não ouça Compreenda E nos atenda Porque ele é um Deus Que sabe Que nós precisamos Ouvir a sua voz E precisamos Da sua companhia E o que ele mais ama É estar do nosso lado Renove-se hoje Permita que Deus hoje Entre no seu coração Trazendo um renovo Sabe um novo amor Quem foi aqui Que já viveu Um novo amor Quem foi aqui Que já foi Terrivelmente Apaixonado Por alguém E essa paixão Virou intercepção Quem foi Coloca assim Eu já passei Por uma desílus Uma amorosa Ou talvez Por várias A mulher samaritana Já estava na sexta Desílus Uma amorosa Quando Jesus chegou Quando o amor Verdadeiro chegou Para mudar toda a história Talvez você Como eu Eu Também já passou Por desílus Amorosa E as vezes Essa desilusão Ela ainda está No seu coração Alguém que nós amamos E que de repente A gente percebeu Que nosso amor Não era reconhecido Não era valorizado Não era correspondido Alguém que amou Alguém Ou que está amando Ainda E tem dúvidas Se esse amor É real Ou é por interesse Ou é por questão De circunstância Sabe aquele amor Que você Tem mas não sabe Se é seu Sabe aquele amor Que você tem Mas que pelas atitudes Pelo falar Você diz Não Não me ama Está comigo Por essa Ou por aquela razão Mas não é amor Amor é que não é Chama-se o amor O amor de dúvidas O amor que você Queria entender Mas não compreende O amor que você Se doa muito Faz tudo E não recebe Quais nada Você investe O seu tempo O seu carinho A sua dedicação Você faz tudo Você faz tudo Para ver se O seu faz tudo Consegue mudar um pouco Daquele jeito De ser da pessoa Que você ama Mas você não vê resultados E você está vivendo Uma desilusão Porque o sonho De ver transformação Não está acontecendo Aí hoje Jesus está dizendo Que você Eu Nós Tenhamos alegria Em um amor Que não falha Que é puro Que não inveja Que não deseja O que nós temos Que ele olha Para nós E já no olhar dele A gente pode Ouvir ele dizendo Eu te amo Você já pensou Que Se você tivesse Agora um encontro Com Jesus Cristo Assim cara a cara Olhando para ele Assim Como você Estou me vendo Agora nesse vídeo Mas olhando Pessoalmente Assim Como se você Estivesse assim Olhando para ele Você já pensou Que seria A primeira coisa Que Jesus lhe diria Fale sério Você sabe Qual seria A primeira coisa Que você Ouviria Jesus dizer Ele iria dizer Assim Eu sempre Te amei Eu sempre Escutei Sua voz Seu choro Seu lamento Ele iria dizer Assim Sabe aquela Madrugada Que você Perdeu O sono Sabe Aquele dia Que você Acordou E preferia Ter ficado Dormindo Mais um pouco Só para o tempo Passar Eu estava Do seu lado Como sempre Estive E nos momentos Mais tristes Mais difíceis Da sua vida Quando você Achou Que Estava Estava Só Eu estava Bem aqui Coladinho Em você Sabe Para que? Para não Te deixar Só Porque eu Nunca Deixei Você Só Eu sempre Te amei E não pense Que eu fiquei Olhando para Suas falhas Não, não Fiquei Eu olhei Para a sua Dor Eu olhei Para o seu Sofrimento Eu recolhi As suas lágrimas E ouvi O seu Lamento E ele diria Sabe por quê? Porque o meu Amor por você Ele é Inexplicável E eu vou Continuar Te amando E eu tenho Um lugarzinho Muito especial Para mim Para você E para todos Que me amam Jesus O amor Verdadeiro Não se pode Falar de um amor Verdadeiro Sem falar Do amor Do cordeiro Se fosse Para falar De um grande Amor Falaria De Jesus O meu Senhor É, Senhor Que aos poucos Foi até o fim Por mim Lá na cruz Suportando Tanta dor Já cansado De andar Pela cidade Carregando A sua Pesada Cruz Eu jamais Vi tão grande Amor Para salvar o pecador Da grande De condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Aplicativo ligado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio Princípio E fim Oh Deus Cordeiro Santo Como Tu és lindo Jesus Imaculado Como Tu és maravilhoso Sem mancha Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa O ômega Princípio E fim Aleluia Louvado Seja De uma missão Como ser humano Jesus Sente o sede Mas como Deus Ele é o pão da vida Como ser humano Jesus Sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus Era o cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Fim tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Cordeiro Santo Imaculado 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 Aleluia 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 E sem pecado Aleluia E sem pecado A interceder por mim És o alfa, o ômega Princípio e fim Cordeiro santo Imacuado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim És o alfa, o ômega Princípio e fim Jesus nos ama Ele nos ama Jesus nos ama A rádio do povo de Deus Eita glória Meu Deus, como é bom sentir o amor Desse Deus grande, maravilhoso, eterno e poderoso Alô Marta Cavalho Santo, santo, santo é o meu senhor É Marta Alô Cristina Barros, como é que você está? Daniela Almeida Jesus é lindo, né Daniela? Eita glória Mirele Carla Maria Lima José Josane Araújo Josane, você é lá de Itapipoca no estado do Ceará, menina? Maria Barbosa Como é que você está, Maria Barbosa? Alô, Janaína Costa Eita glória a Deus Já estou recebendo aqui alguns irmãos maravilhosos Dizendo que vai estar com o pastor Chico Chagas em São Paulo, capital Mas a pastora Jossanete Vai ser benção de Deus A irmã Maria do estado de São Paulo A irmã Maria, um grande abraço A irmã Maria Ela disse que vai lá dar um abraço ao pastor Chico Chagas Venha a irmã Maria Venha a irmã Maria O que foi que ela mandou dizer? Presta atenção Pastor Chico Chagas É a paz do senhor Meu pastor querido Eu sou a família Por favor, pastor Olha o áudio que eu mandei para o senhor Vou olhar Passa para mim o número do call center Por favor Irmã Maria Eu mandei falar Muito feliz, pastor Muito feliz De o senhor mandar esse áudio Eu quero ver o que ela falou A paz do senhor Pastor Chico Chagas Desculpa Pela minha assistência Depois o senhor vê o áudio direitinho O senhor me manda uma resposta Por favor Que eu mandei, tá bom? Tá bom Que Deus te abençoe Eu amo muito o senhor e sua família Obrigado E eu vou estar em nome de Jesus Em nome de Jesus Ora Que o meu sonho É estar na pão da vida aqui em São Paulo Porque eu sou de São Paulo Eu e minha irmã Para nós te dar uma foto Com o senhor Eu sou a Maria Imperatriz Vai assustar quem? E não da minha irmã Maria José A gente vai estar lá Estamos orando Que Deus não deixe nada Nos impedir Irmã Maria José Você vai me dizer uma coisa Vocês vão me dizer Pelo amor de Deus Vocês estão tirando essa foto Para assustar quem? Estou brincando, viu? Vai ser um prazer grande Estar com vocês Em São Paulo, capital Nós vamos estar Se Deus quiser Com a permissão de Jesus Cristo Porque só acontece o que Ele quer Especialmente na vida dos servos Dele Vamos estar em São Paulo, capital Com a permissão de Jesus Dia 9 de abril É um domingo Jesus vai realizar naquele lugar E eu estou pedindo a todos que amam A pão da vida Especialmente você que ama Jesus Cristo Ore para que Jesus opere milagres As nossas orações Vai fazer com que o Senhor realize Grandes milagres Grandes curas Coisas maravilhosas Bençãos na área financeira Na área espiritual Na área dos relacionamentos Muitos casamentos serão restaurados Em nome de Jesus Tudo para a glória do nome de Jesus Não esqueça São Paulo, capital Centro de São Paulo Bairro Santana Igreja Pão da Vida A igreja de Jesus Cristo Que tem na direção em São Paulo O pastor Henrique Jorge O pastor mais bonito das Américas Será? E ele e a pastora Cida Vão estar conosco A irmã Adelaide Medeiros Vamos estar juntos E vai estar conosco lá O nosso arpista das Américas Pastor Narciso Tocando a sua divina harpa E louvando a Deus Com a sua belíssima voz E não somente isso Também a cantora Manu Valcácio Vai estar conosco lá Com seu esposo Cantor Adriano Medeiros Nós vamos estar na igreja Pão da Vida De São Paulo, capital E quer saber mais? Vai ser Benção do céu Deixa lá para mostrar Vamos trazer esse conselho agora A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz querida Eu estou precisando De um conselho Eu quero que por favor O Senhor Não fale o meu nome Eu moro aqui No cantinho do Brasil Estou precisando muito De um conselho Minha mãe Ela tem Noventa Noventa e cinco anos E quem toma de conta Dela É a filha dela E Essa filha dela É a filha Mais nova Caçula Ela ficou com ela Ela sempre sustentou Ela lá Ela nunca deixou Ela nunca deixou Que a gente Que eu e minhas irmãs Cuidassem dela Levassem ela para a casa Da gente Para a gente cuidar Eu gostaria muito De cuidar da minha mãe Mas eu não posso Então Então houve Umas conversas Umas confusões E Agora Esse ano Passado E Minha irmã E meu cunhado Não querem Que eu Eu vá lá Olhar para a minha mãe Na casa dela Meu Deus E eu estou muito Desesperada Muito triste Muito nervosa Tem dias que eu sinto Muito Muita saudade Da minha mãe E eu precisava Tanto ver minha mãe Antes dela Dela falecer Sim que eu não sei Pastor Quem vai primeiro Se é ela Ou se é eu Como pode ser Ela pode ser Eu não sei Mas nem vai eu Nem vai minha irmã Olhar para ela Para minha Para nossa mãe Porque Por conta disso Eles não querem Que a gente vá lá Não querem Eu já ouvi Uma pessoa Já me falou Que o meu cunhado Falou Que não quer Que eu vá lá Na casa dele E se eu for lá Na casa dele Ele tem um monte Para me falar E eu fico pensando Para mim E eu chegar lá Só ver minha mãe Dar bênção a ela Poder abraçar ela Beijar ela E eu voltar para trás E eu voltar para trás E eu não demorar Nem Pelo menos Eu só quero demorar Pelo menos É uns 10 minutos Só Só quero ficar uns 10 minutos Com minha mãe Antes dela De Deus precisar dela E eu fico pensando Meu Deus Eu vou Ou eu não vou Meu Deus Porque Se eu for Vai que eles vão me dizer Coisas Que não vai me agravar Vai me agravar E eu fico pensando Eu vou passar mal E não vai dar certo Para mim Outra hora Eu penso Meu Deus Mas eu vou Eu preciso ver Minha mãe viva Eu preciso ainda De abraçar Minha mãe Eu preciso De falar Para ela Que eu amo Que eu amo Minha mãe Mas eu fico Com medo Eu fico com medo De eu ir Para a casa deles Eu já falei Com um dos meus irmãos É para levar ela Para a casa dele Para eu poder Ir para a casa dele Olhar para minha mãe Mas ele prometeu Que ia levar E E já vai fazer um ano Praticamente um ano E ele nunca fez isso Para mim Eles nem dão notícia Eles nem sequer Nem falam Comigo Não dão Esperança nenhuma Para mim Poder Ver minha mãe E eu fico Desesperada E eu Eu Choro muito Eu não posso lembrar Não posso lembrar Da minha mãe Eu não posso sonhar Com ela Que eu Fico desesperada E pensando O que eu posso fazer Aí eu pensei Hoje eu tomei Uma decisão De pedir Que o Senhor Me aconselhe Faça aí Alguma coisa Por mim Ore por mim Me ajude Em oração Eu todo dia Toda hora Que estou Lembrando Eu Eu oro Ao meu Deus Para que o meu Deus Trabalhe na minha vida Antes da minha mãe Fechar o olho Deus Precisar dela E eu ainda Quero ver A minha mãe E eu resolvi A pedir Esse conselho Por favor Se o Senhor Poder Me aconselha E O Senhor Falar Eu agradeço Eu agradeço E é feita A vontade De Deus Na minha vida Nas nossas vidas Eu sei Que Deus É Deus Deus É poderoso Deus Pode tudo Que a gente Pede Oração Ele atende Mas eu já pedi Tanta Meu Deus Para me ver A minha mãe Mas ainda Não chegou o dia Ainda não chegou O momento De eu ver A minha mãe Por favor Pastor Em nome de Jesus Me dê esse conselho Se eu vou Arriscar Ou se eu não vou Por favor Me abençoa Que Deus Abençoe Continue Te abençoando E abençoando A sua família Ele e todos Do pão da vida No seu pão da vida A distância Em nome de Jesus Amém 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 Amado Fico muito triste De ver que tem pessoas Ainda que Quer privar Alguém de amar Aquela que lhe trouxe a vida Isso é uma maneira cruel A cadeia Sabendo que o filho Ali está passando Passando por sérias Ou filha Passando por sérias Humilhações Mas ela vai Vá minha filha Vá Se disser alguma coisa Feche os ouvidos Entregue a Deus Deixa eu falar Eu só vim ver minha mãe Vocês podem dizer comigo O que vocês quiserem Porque afinal de contas O que eles vão dizer Não importa Isso não importa nada Fala a verdade Importa? Importa pastor Importa Quem te justifica é Deus Deus é que te justifica Deus é que te conhece Então É melhor você ir E ouvir As barbaridades Que eles possam lhe falar Do que você não ir E passar o resto da sua vida Se lamentando Porque não foi E além de se lamentar Pensando Se fosse minha mãe Teria de me ver Se fosse minha mãe Ela teria de me ver Em qualquer lugar É isso ou não é? Deixa eu contar pra vocês Uma história Vocês dizem que o pastor Chico Tem muitas histórias Mas são todas verdadeiras Conta pastor Vou contar pra você Uma história interessante Muito interessante essa história Lá em Goiás Tem um irmão Chamado Toninho Eu creio que ele Seja vivo ainda Se ele for vivo Ele deve ter hoje Uns Uns 70 anos 70 e poucos anos Ele era um ex-alcoólatra Fazia parte do Sereia Eu era Na época Presidente do Sereia Do centro Sereia quer dizer Centro de Recuperação Do Alcoólatra Eu fui presidente Duas vezes lá E pertencia a essa Maravilhosa entidade Por 12 anos A gente conseguiu Com a ajuda de Deus Tirar muitas pessoas Do alcoolismo E nós fomos pra A cidade de Gurupi Que na época Era Goiás Hoje é Tocantins A gente foi Implantar o Sereia lá E Toninho Foi comigo Foi Jale Cego Lembra de Jale Cego? Foi Jale Cego Foi José Oswaldo Foi Oswaldo Paixão João Milagre Os homens que eram Os cabeças do Sereia E Toninho foi com a gente Porque Toninho Ele era um homem Baixinho Pequenininho Mas tinha um testemunho Muito forte Da vida dele Do tempo que ele bebia Pra você ter uma ideia Ele contou uma história Que a mulher dele Tava com dor de cabeça E ele saiu Numa sexta-feira À noite Dizendo Vou na farmácia Buscar um remédio Pra você Você tomou um comprimido Pra passar dor de cabeça Ela tava com dor de cabeça Forte Devia ser pressão alta No tempo que ele Era alcoólatra Ele saiu na sexta-feira Voltou na quarta Bêbado Sem remédio Ele dava esse testemunho Falando o quanto é irresponsável A pessoa que bebe Não porque queira Mas por causa do vício E nós fomos pra Gurupi E quando nós chegamos em Gurupi O carro deu defeito De frente ao cabaré Na nossa visão Não era um bordel Era uma vila Porque tinha um corredor grande Assim que cabia até carro dentro E tinha os quartos De um lado e do outro Mas era um cabaré Era um bordel E o carro esquentou Assim a gente parou Era uma veraneia Eu tinha uma veraneizona Eu menino chamava ela Até de jardineira Um veraneio daquela antiga Eu levava muitos irmãos Até além do que era permitido Eu levava E o carro deu defeito E a gente Parou pra pedir água Pra botar no radiador Que tava esquentando Porque tava sem água Mangoto furado Essas coisas Aí eu desci Pra ir buscar água E os irmãos Tudo desceram Pra pedir água Pra beber Eu desci Pra pedir um balde De água Pra botar no carro E Toninho Desceu atrás de mim Quando ele chega assim Ele vê a filha dele Sentada no colo Do homem Lá no fundo Tinha umas mesas Que era onde as pessoas Bebiam E ele vê a filha dele Sentada no colo Do homem Quando a menina dele Viu ele Ele falou o nome dela Fulana Ela disse pai Aí ela correu Pra dentro do quarto Aí ele Ele quis ir atrás E aquele homem Que ela tava sentada No colo dele Foi atrás dele Falei O que é rapaz Você quer mexer Com a minha mulher Aí Toninho disse Eu sou o pai dela Aí quando eu vi O cara ir atrás dele Eu fui pra cima também Que eu ia defender ele Aí Pensa da situação Constrangedora Aí quando ele olhou Assim pras mesas Ele percebeu Que aquele Era um ambiente De baixo meretrício Como a gente fala E houve um clima ali Porque Ele bateu na porta Filha abra Abra Filha Não tenha vergonha de mim Abra a porta E eu presenciando Aquela cena E ele começou a chorar Na porta Abra minha filha Abra Seu pai lhe dá um abraço Eu só quero lhe dar um abraço Aí ela abriu Talvez ela estivesse pensando Que ele ia espancar ela Né Aí eles se abraçaram Choraram muito Aí o cara Queria entrar no quarto Mas como Eu percebi Que aquele cara Não era o marido dela Era um cliente Que tinha vindo ali Pra ficar com ela Eu disse assim Dê um tempinho pra ele aí Porque ele é o pai É o momento Deles dois Aí lá Tá bom Ele foi lá Sentou-se na mesa E ele chamou Chico Entra aqui Eu entrei Eu conheci ela Era uma menina jovem Uma menina Devia ter uns 20 20 20 a 22 anos Uma menina linda Muito bonita Uma morena Muito bonita A filha dele Ele Minha filha Pra casa Mesmo sabendo Que eu sou uma rapariga Ela usou essa palavra Rapariga Eu disse Quero Você pode ser o que for Mas você é minha filha Aí eu fiquei emocionado Porque quando ela começou A arrumar as coisinhas Dela Ela era tão pouquinho Numa bolsinha assim E ela saiu Com aquela bolsinha E a cafetã A dona do cabaré Chegou Mulher não vai embora Ela disse Vou Aí a mulher disse Mas você tá me devendo Aí ela disse Mas eu tenho dinheiro Pra lhe pagar Ela tirou o dinheirinho Da bolsa Pagou a cafetona E falou pra aquele cara Eu vou voltar pra casa Do meu pai Era o que eu mais queria Aí o cara Tudo bem Tá com Deus O cara que tava com ela E ela entrou no carro Participou da reunião Da reunião do Seré Aquele dia E voltou com a gente Pra Porangatu Essa cena Mexeu muito comigo Marcou muito a mim Porque Eu vi naquele homem Que no passado Era um alcoólatra Um homem regenerado Transformado Pelo poder de Deus Trazendo de volta A sua filha Dizendo pra ela Filha Eu não tô olhando Os seus erros Eu estou olhando Para o amor Que eu tenho por você E que você tem por mim Eu queria aproveitar Esse momento Pra dizer pra você Que O seu filho O seu esposo A sua esposa Ou seja quem for Partilha da sua vida Os erros Os pecados Que essa pessoa Está cometendo Não vão Invalidar o amor Dela por você Nós vivemos Muitas vezes Uma crise Muito grande Eu digo nós Porque a todos nós Todos nós Sem exceção Da gente Sempre querer Isolar Aquela pessoa Porque a gente Acha que Porque ela errou Porque ela é isso Ela é aquilo Ela deixou de nos amar O seu filho Homossexual O amor dele Continua de pé A sua filha Lésbica O amor Continua de pé O seu filho Ladrão Ele pode estar Errado E está Mas ele Continua te amando As pessoas Que amam você Os erros Que elas praticam Não vão destruir O amor Que elas tem Por você As vezes Somos nós Com os nossos Preconceitos É que colocamos Um ponto final Nesse amor É quando nós Não queremos Ser amados Eu não posso Fazer escolhas De quem vai me amar Nem você pode Eu só quero Ser amado Por A Por B Por C Por D Por E Não Eu não posso Porque são sentimentos Eles não são visíveis Mas eles são aparentes Eles estão presentes Em nossas vidas O amor De um filho De uma mãe Não muda Com os erros Praticados Um pai Que vive No adultério Ele não deixou De amar Seus filhos Porque está No adultério Ele está No pecado As vezes Debaixo De uma maldição As vezes Debaixo De uma ação Demoníaca Vítima De alguma coisa Mas ele ama Mas ele ama Mas ele ama Seus filhos Esse amor Ele pode aumentar Ou ele pode diminuir De acordo Com aquilo Que você Aceita Ou não aceita Você não pode Pegar um filho Seu Ou uma filha Porque ela erra Porque ela erra E você Dizer Você é ovelha Negra Da família Não diga Porque ninguém Quer ser ovelha Negra Machuca Muito Machuca Ninguém quer ser Todos nós Queremos Ter o nosso espaço Você vê Essa irmã Chorando Quero ver minha mãe Viva Ela sabe Que a mãe dela Está velhinha Está Se aproximando Os dias dela Porque pela lógica A mãe Vai partir Antes dela Eu quero abraçar Minha mãe E alguém Quer impedir Esse abraço Alguém quer impedir Que ela encontre Sua mãe Como se dissesse Não porque você errou Porque isso Porque aquilo Você deixou de amar Não Não deixou de amar Nunca impeça Alguém de lhe amar E não impeça Seu coração De também amar alguém Por piores que sejam As circunstâncias Sempre Permita A você O direito De ser amado E de também amar A vida A vida é tão rápida Meu Deus Como passa ligeiro Em minhas lembranças Existem momentos Quando eu era Muito pequeno Eu tenho lembrança Do tempo Que eu tinha Três anos de idade E eu fico Olhando hoje Vou fazer 63 Eu creio que às vezes 60 anos depois Eu ainda me lembro De coisas que aconteceram Então não deixe que as pessoas Guardem na lembrança O seu repúdio Mas guarde A bondade do seu coração Guarde o quanto você É uma pessoa Que vive para Deus E sente Deus Na sua vida Cícera está dizendo Eu fui chamada Há dois anos Como ovelha negra Até hoje Dói em mim É horrível Não faça isso Tudo que uma pessoa Que está vivendo Um momento difícil Quer É o nosso apoio Mesmo estando errado Olha você está errado Não concordo Mas estou do seu lado Estou do seu lado A minha mão está aqui Estendida Não concordo Mas está aqui Jesus Cristo disse assim Tive fome E não me deste de comer Tive sede E não me deste de beber Quem tem fome É porque não encontrou Comida para comer E quem tem sede É porque não encontrou Água para beber Ele está dizendo Quem tem de Jesus Cristo disse Estive preso E não me visitastes Quando ele diz Estive preso Se está preso É porque cometeu algum erro Mas ele disse Não me visitastes Então ele está dizendo Visite o que está preso Independente do que ele tenha feito Mas visite Seja presente Na necessidade Seja presente Na necessidade Jesus disse Se teu inimigo Teu inimigo Tiver fome dele de comer Se tiver sede dele de beber Aí Disseram para ele Mas senhor Ele vai dizer isso No dia do julgamento Ele disse Senhor Quando foi Quando foi que o senhor Precisou de comida De bebida E nós não lhe damos E quando foi que o senhor Esteve preso E a gente não lhe visitou Porque não se lembrarão E Jesus vai dizer Quando vocês Deixaram de fazer A um daqueles Pequeninos Ele está dizendo A um daqueles Que estava preso Estava com fome Estava com sede Deixaram de fazer a mim Então quando a gente Faz caridade Quando a gente Ajuda quem precisa Na verdade Estamos fazendo Para Deus E estamos Você sabia Que nós Tem duas coisas Você está fazendo Para Deus E está agindo Como um agente De Deus É importante A gente lembrar disso Meus amados Daqui a pouco No Pocinho de Jacó Tem o encerramento Da campanha Rompendo em Fé Já recebemos Vários testemunhos E no encerramento Dessa campanha Tem o ato profético Hoje tem o ato profético Pastor o que Que é o ato profético É você colocar Na presença de Deus As situações Que você está vivendo Como é que eu vou fazer Pastor Aí na sua casa Quem puder Vim para a igreja Venha para a igreja Aí na sua casa Você pega Os seus problemas Para nós colocar No altar Pega uma mesa Aí na sua casa Um sofá Alguma coisa E transforme no altar Quando você Se ajoelha Ao pé da sua cama Você transformou Sua cama Num altar Toda hora Que você vai Reverenciar a Deus Você está Transformando Aquele local Num altar Você vai transformar Num altar Como assim pastor Você vai orar Apresentando a sua Causa a Deus E eu sugiro Porque nós somos Muito de pessoas Que acreditamos No físico No palpável Eu sugiro Que você pegue Fotografias De pessoas De pessoas Enfermas Doentes De pessoas Que estão Nas drogas No vício No alcoolismo O casamento Está em crise Pronto Pega uma foto Sua do seu esposo Pega a certidão De casamento Separou Está andando Divórcio E daqui a pouco Vai estar divorciado Pegue essa situação E coloque Frente a você Porque quando você Coloca aqui Aquele local Que você Escolheu Por altar De adoração A Deus É como se você Estivesse apresentando A Deus Como o rei Ezequias Apresentou As cartas De Senaqueribe As cartas De ofensa De Senaqueribe Na presença De Deus E Deus tomou Providências Então você vai Apresentar a Deus Ali E nós Na igreja Transmitido pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró Queria até que as nossas Moderadoras Colocassem o canal aí Para os irmãos Se inscreverem no canal Coloque aí Moderadoras Por favor Se inscreva no canal Marque o sininho Para você receber as notificações Porque os cultos Da Igreja Pão da Vida O Pocinho de Jacó Que acontece De segunda a sexta A partir de meio dia Às vezes é meio dia E quinze Meio dia e pouco Começa Você vai acompanhar aí Você vai fazer Esse ato profético Vendo no seu celular No seu tablet No seu computador Na sua TV Você vai assistir Esse ato profético E você vai profetizar Junto conosco A solução Daquele problema Porque você vai usar Sua boca profética E vai usar Sua fé Para crer que Deus vai lhe estar Dando vitória Não Jesus Quem é que está falando aí Pastor Nesse comentário Do Antônio Sérgio Pastor Ele colocou Eu fui chamada De ovelha negra Aos doze anos de idade Hoje eu tenho cinquenta e seis Desde então Nunca mais Nunca Nunca mais Eu soube O que é felicidade Está vendo aí Como as palavras Têm um poder devastador Irmãos Poder devastador De destruição Nunca diga Você é ovelha negra Da família Não, não diga Não diga Amém